E aí galera, beleza? É o Tomás aqui. Tô começando o meu primeiro vídeo do canal. Se vocês podem ver, eu vou trazer o Oblivion. Por quê? Qual que é a proposta desse canal? Eu quero trazer alguns jogos um pouco antigos, que o pessoal não tem mais jogado muito, que eu acho um pouco difícil de ver no YouTube, não tá tão em evidência, mas que eu acho jogos muito bons. Eu acho que o Oblivion encaixa perfeitamente nisso. Com o tempo eu vou colocando outros jogos, se quiserem sugerir também, eu apresento alguns e vejo qual que a galera curte mais. Enfim, vamos ver como a gente faz. Eu acho que o Oblivion dispensa informações, que a continuação dele, o Skyrim, ficou muito famoso. Eu acho que muita gente, eu vi, que procurou saber sobre o Oblivion depois que jogou o Skyrim. Eu acho que ele tá bem conhecido. A única coisa que eu preciso falar um pouco melhor são os mods. Eu instalei o Francesco, que é o mod que muda o sistema do level. Eu vou explicar bem rápido como funciona. O level e o Oblivion, uau! Eles tentaram fazer assim. O jogo evolui junto com você pra ter um nível constante de desafio. Isso faz parte, sim, do jeito Bethesda de fazer jogos. O Skyrim tem isso, os Fallout, os mais novos, tem. Mas no Oblivion foi a primeira tentativa de fazer exatamente assim. Foi o laboratório da Bethesda e ficou uma coisa um pouco bizarra. Porque quando você tá em níveis altos, todo mundo tem os melhores itens do jogo. Todos os bandidos que você encontra no meio da rua, da estrada. Qualquer lugar que você encontrava uns lobos, pode encontrar o urso, o minotauro, no meio da estrada, sabe? Foi um negócio muito louco. Então eu coloquei ele pra consertar isso. Outro mod importante que eu coloquei foram usando Official Pets. São Pets que a comunidade fez pra consertar alguns bugs que a Bethesda nunca resolveu. Tirando isso, eu só coloquei alguns mods visuais, interface, coisa assim. Eu vou colocar todos os links na descrição, vocês vão dar uma olhada lá, beleza? Então vamos começar. Eu vejo as portas de Oblivion, Beyond which no waking eye may see. Behold, Em darkness, A doom sweeps a terra. Este é o 27º ano de Seed, o ano de Akatosh, 433. Estas são os dias finales da terceira era e os dias finales da minha vida. A CIDADE NO BRASIL E aí galera, curtiram o trailer aí? A vista panorâmica da cidade imperial, a narração do Patrick Stewart, foda né? Bom, então vamos lá, criação de personagem. Ó, pra quem lembra das caras do Vanilla, vai perceber que ficou muito melhor. Eu tô usando o mod pra melhorar os rostos dos personagens, tá vendo? O pessoal não tem mais aquela cara de bolacha traquinas que tem no Vanilla. Bom, fazer uma coisa aqui que eu geralmente, quer dizer, eu nunca faço no Oblivion. Eu vou jogar de Redguard, vou jogar de Negão, deixa o racismo pra lá. Bom, dá uma mexida no personagem aqui e depois eu volto. Aqui ó, entendedores entenderão. Mentira, essa aqui é fácil mesmo. A CIDADE NO BRASIL Agora vocês acabaram de conhecer o sujeito mais agradável do jogo inteiro. Os caras são muito engraçados. Essa aqui é a sua primeira impressão do jogo. Opa, os caras estão chegando aqui. Os guardas estão vindo. Pera aí. O que que eles estão levando, os caras? O que é esse? Que porra é essa? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, cara, tá bom, eu fico aqui. Você... Eu vejo você. Deixa eu ver sua face. Você é o meu son de meus sonhos. Então as estrelas foram certo. E esse é o dia. Deus me dê força. Assassins atacam meus sons, e eu sou o próximo. Meu blades são me levando de cidade along a secret escape route. Por chance, a entrance to that escape route leads through your cell. perhaps the gods have placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. Eu sou seu emperador, Uriel Septim Por a graça dos deuses, eu serve Tamriel como seu rei Você é um cidadão de Tamriel E você também vai servir ela em seu próprio jeito Você vai encontrar seu próprio caminho Cuidado, haverá sangue e morte antes do fim Pô, dia é maneiro hoje Tava preso, nem sei porquê Aí quem aparece? O imperador O imperador é um cara da hora Ele fala que eu vou encontrar meu próprio caminho Só não gostei desse guarda aí Fica me esculachando Nem sei o que eu fiz E galera tá me esculachando aqui Vamos ver qual que é a deles Pô cara, se liga, tem país que seu nome é Lanche Eita, agora que o bicho vai comer Pode comer agora hein Vamos ver Tá fácil matar ele Opa, desculpa aí, barulho Vixi, galera morreu aí A capitã da guarda morreu Tutorial, vamos lá Eita O rato quebrou a parede E eu matei com um soco Gente Tá aí né, galera me largou Então vou pegar As espadas dessa mulher aí Vamos lá Vou ter que ir né Bom, deixa eu tirar essas algemas aí Que eu não sou escravo não Galera não tá mais aqui perto Já era Hum, charboladinho meu hein Olha que gostoso Tá, vamos lá Pegar uma Katana Agora sim Já sim tô pronto pra matar muito rato Vamos ver o que tem Ah, tutorial de novo Que saco Hum Machado Ah Acho que eu vou ficar com a minha espada mesmo né Vou pegar o machado não Tabaco Tem um escudo Um arco Ah, agora sim Tem até umas armaduras Agora tá ficando bom Vamos ver aqui Vixi Sou top na balada nesse jogo aqui Olha só Olha só Aí Vamos lá Vamos Tá Consegui Sou muito bom né Galera Colocar minhas armaduras aqui Olha Na moralzinha Colocar os itens aqui no hotkey Fica mais fácil Tá Mais quest Hum Barbado Epa Tem um rato aí Tá vendo Tá vendo Morreu Ai gente Primeiro inimigo Que não é um rato Shhh Ele não me viu Não me viu Puxar o arco aqui Bem tranquilo E PAM Ha Sai em casa Campeão Já Elvis Opa Um equipamento De alquimia Aqui Parece bom Vamos ver O que mais tem Aí Ah Isso aí acontece Nas primeiras famílias Né Assim São muito bom Muito bom Nas trancas Vamos ver Olha Mostrar aqui Como funciona A alquimia Se você Seu um dos seus ingredientes Quando você tá No nível mais básico De alquimia Você só vai conseguir Ver um efeito De cada ingrediente Depois você vai Descobrindo os outros Conforme você ganha mais nível Aí você combina Os ingredientes Que tem o mesmo efeito E ele faz uma poção Com aquele efeito No caso eu fiz Vai Esse aí É um tipo Um exemplo Que ele deixa Já tava ali Em cima da caixa Que é um veneninho Aqui que dá pra fazer Bom Tá aqui Tá bala Vamos continuar Nossa aventura Aqui Já Sou o Batossai O retalhador Não confesse Aqui dá pra fazer Uma coisa legal Fica de olho Que eu vou fazer Agora Tá aí Epa Tomei uma flechada Feia aí Mas Tá justnezada Tudo Capotou Da hora né Isso é uma coisa Que as vezes Eu sinto falta No Skyrim Apesar de Você ter mais oportunidade Assim De explorar o cenário Por causa dos shouts Principalmente Do push Do everlasting force Ele não tem Esses elementos De level design Não dá pra você Aproveitar Tanto as armadilhas Contra os seus próprios Inimigos Sabe As vezes faz um pouco De falta Agora tá o bonde Aqui Vem Vamos ver Vamos ver Esse momento De ficar assim Parando aí Porque o Rio primeiro Perde Aí Você é Rio primeiro Puxar o arco Só aqui Vamos parar Não é Da flecha Vamos lá Nossa Tem que me acostumar Direito Com o esquião De flecha De Skyrim Quer dizer No Skyrim A flecha Ela vai Exatamente Onde está mirando No oblivion Ela dá uma caidinha Eu acho Até mais realista Mais divertida Essa ali Acho que tinha Uma pedra Que eu não estava vendo Direito Vem 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 Ah moleque O arco aqui não é tão bom Quanto no Skyrim Mas mesmo assim Se eu usar ele no sneak Assim Dá para fazer um estrago Legal Ah Mais um aviso Que saco Nossa Tá difícil acertar Esse cara Opa Eita Para puxar a espada Agora É nóis que voa Bruxão Vamos ver O que vocês tem Por aqui Tá Aqui O martelo Isso é uma coisa Legal no oblivion No oblivion Não tem crafting Mas tem uma skill De armeiro Porque Ela serve Para você consertar Os seus próprios itens Ao contrário Diferente do Skyrim Os itens aqui Eles tem duração Conforme você vai usando Eles vão gastando Eles vão ficando Um pouco piores Essa skill Inclusive Quando você pega Bastante ponto Nela Ela serve Para melhorar Os itens Porque é como Se você pudesse Consertar eles Além de 100% Aí eles ficam melhores Sabe É um skill Bem interessante Eu acho Não sei Podiam ter juntado As duas coisas Colocar o crafting E colocar essa skill No Skyrim Ia ficar legal Opa Achei a galera De novo Tá aí o imperador Ele já começou A treta Cheguei bem na hora Tá chegando As flechas Aqui Caindo Do lugar Tá com flecha Eita Porra Eu ajudando os caras Falando que eu estou Trabalhando com os assassinos Não Ele não é um deles Ele pode nos ajudar Ele deve nos ajudar Ele deve nos ajudar Eles não podem entender Por que eu confio Você Eles não têm visto O que eu tenho visto Como eu posso explicar Escute Você conhece os nove Como eles guiam Nos fates Com uma mão invisível I've served the nine All my days And I chart my course By the cycles Of the heavens The skies are marked With numberless sparks Each a fire And everyone A sign I know these stars well And I wonder Which sign Marked your birth Isso aqui é uma coisa Legal do Oblivion Lembra das pedras Do Skyrim Aqui elas são signos Você pode olhar Que são os mesmos nomes Tem poderes muito parecidos Em alguns dos casos Mas aqui não é Igual as pedras Do Skyrim Que você pode trocar A qualquer hora Você nasce Com esse poder Você escolhe Durante A criação E ele fica Com seu personagem Até o final do jogo Vou pegar The Warrior mesmo The signs I read Show the end of my path My death A necessary end Will come When it will come Your stars are not mine Today the warrior Shall prove A stalwart companion When fortune fades No trophies of my triumphs Proceed me But I have lived well And my ghost Shall rest easy Men are but flesh and blood They know their doom But not the hour In this I am blessed To see the hour of my death To face my apportioned fate Then fall My dreams grant me No opinions of success Their compass Ventures not Beyond the doors Of death But in your face I behold The sun's companion The dawn of Akatosh's Bright glory May banish The coming darkness With such hope And with the promise Of your aid My heart Must be satisfied I go to my grave A tongue shriller Than all the music Calls me You shall follow me Yet for a while Then we must part You may as well Make yourself useful Here Carry this torch And stick close Agora os caras gostam de mim Né Tiet�a A Tiet�a I'll let us Get a Tiau Vst. 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 A gate é fugida do outro lado. Uma caixa! O que é com aquele passagem de lado lá? Onde está a try? Vamos lá! Iiii, ferrou! Temos uma armadilha aqui com o Imperador. Guarda ele com sua vida. For the Emperor! For the blades and the Emperor! My guards are strong and true, but even the might of the blades cannot stand against the power that rises to destroy us. The Prince of Destruction awakes, born anew in blood and fire. These cut-throats are but his mortal pawns. Take my amulet. Give it to Joffrey. I have a secret son and Joffrey alone knows where to find him. Find the last of my blood and close-shut the marble jaws of oblivion. This is where my journey ends. for you, though, the road is long and dangerous. Now, give me your hand. Remember me and remember my words. This burden is now yours alone. You hold our future in your hands. Let's get this! Strangers! For the blades! You chose a man! And the Emperor! I scored for the dragon! Well, Talos save us. We failed. We failed. I failed. The blades are sworn to protect the Emperor and now he and all his heirs are dead. The amulet! Where's the amulet of kings? It wasn't on the Emperor's body! Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septum. They see more than lesser men. The amulet of kings is a sacred symbol of the Empire. Most people think of the red dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? Joffrey? He said that? Why? Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grandmaster of my order. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Wainan Priory, near the city of Coral. First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were heading. It's a secret way out of the Imperial city. Or it was supposed to be secret. Here. You'll need this key for the last door into the sewers. There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced rogue. Am I right? You're the one to know. 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 You said it was the combat unit here. So this is the difference between Skyrim, the Oblivion has classes. I'm going to do a personal class. I think the classes are not good. Boas os padrões, vamos lá, força e willpower, coloco, vou colocar força com certeza. Vai como para endurance, fica bem guerreiro padrãozão, willpower, endurance vai. Não, não, melhor, luck, luck é um atributo difícil de upar, e o bom é que ele controla tudo o que você faz. Vou colocar luck, vamos pegar, vai ter armor, athletic, blade, block, nice heavy armor, marksman, Tá, eu tenho um a mais posso colocar, restoration então, ou atrobatics, vai restoration é. Ah, tá bom, tá bom. Eu não fui longe, em qualquer caso, ratos e goblins não vão dar você nenhum problema. Você deve ter o amulet para Joffrey. Não tem chance, mas procede para Wain in Priory, imediatamente. Got it? Good, the Emperor's trust was well placed. I'll stay here to guard the Emperor's body, and make sure no one follows you. You better get moving. May Talos guide you. By the way, thanks for recovering Captain Renaud's sword. I'll see that it is given a place of honor in the halls of the Blades. Ah, não, a Katana. Ah, nossa, agora vai aparecer um monte de pop-up de quest dos DLCs. Aí, vai vendo. Tá, não tinha nada de interessante nesse pedacinho do final. Espera. Vamos lá, começar. Nós vamos ver uma marca registrada dos jogos da Bethesda. Deixa eu esperar o loading aqui passar, só um instante. Chegando aqui no final do vídeo. Aqui. A Bethesda gosta de fazer isso. Você sai de uma caverna e você sai para uma área aberta. Para você poder contemplar a paisagem. Bom. Tá vendo aquela ruína Aelid lá? Aqui na frente do pier. Não vou explorar ela, não. Vou direto para... Eu preciso ir lá para Wain in Priory. Deixa eu olhar aqui no mapa, onde fica. Eu posso dar fast travel, mas eu não gosto. Eu gosto sempre de ir andando, quando eu vou pela primeira vez para um lugar. Mesmo que eu tenho fast travel liberado, como são todas as cidades. Bom, vou para lá no próximo vídeo. Até mais. Tchau.